A ponte dos Gama, localizada entre Reduto e Manho Mirim, no quilômetro 92 da MG111, foi liberada para o trânsito de veículos na manhã desta sexta-feira, dia 24. A entrega das obras foi realizada por autoridades de Manho Mirim e Reduto. Nos últimos dias, foram feitos os trabalhos para refazer a cabeceira da ponte, além do asfaltamento executado pelo DER. O representante comercial, Geraldo Gomes, fala sobre a finalização dos trabalhos. Até que enfim, né? Porque já passou da hora, uma vergonha, tem dois anos que essa ponte está aí, e agora que eles resolveram essa situação, prejudicando demais para quem vem e vai todos os dias, como eu, por exemplo, que uso a estrada diariamente, praticamente.